E aí está uma que às vezes me enganei, de que um bocadinho vou-vos ensinar uma estratégia caso vocês não sabem como escrever, PEF em espanhol é com Z, P-E-Z, mas o plural não é P-E-Z, não é com Z, não é P-E-Z-Z, é P-E-Z-Z com C de cão, porque as palavras acabadas em C, em Z, em espanhol, o plural tira-se o Z do fim, substitui-se pelo C de cão, então PEF que acabava com Z, passa a ser P-E-Z com um C de cão, P-E-Z, vamos lá, PE, E, agora bem, peces, la palavra é hoja, hoja, significa folha, isto é bem diferente do português e escreve-se também bem diferente, é H-O-J-E-A, o Rota, espanhol, Rota, ele não se lê como J em português, é R, é como se fosse quase ali a tirar catarro da garganta, portanto é hoja, e então H-O-J-A, é a nossa folha plural, H-O-J-A-S, vamos isso? H-O-J-A-S, hojas, muy bien, hojas, la palabra es ardilla, ardilla, não tem nada a ver com o português, uma ardilla, como é que se chama aqueles ruidos que roem as, que roem as, ai, que roem as árvores, Mr. Netsk, que se chama, ah, é o castor, ardilhas são castores, ah, e como é que se escreve ardilha, ah, o, ah, o nosso LH, e os espanhóis também lê, não se escreve igual, o nosso LH é LH, e lemos LH, com LH, os espanhóis também lê, mas é com dois L's, não metem um H, e são dois L's, portanto, ardilha é como se ouve, só que em vez de ser LH, é com dois L's, é A-R-D-I-L-L-A, ardilha, que é o castorzito, plural de ardilha são ardilhas, vamos escrever então, A-R-D-I-L-L-A-S. Muito bem, ardilhas, graças, me ha gostado muito jogar contigo, obrigado, gostei muito de jogar contigo, me parece que um dos sirvientes me está chamando, acabou-se o jogo, vai dar pontuação, em esta actividade, has conseguido 610 pontos, conseguimos 610 pontos, e tenho 710 pontos, muito bem? Assim foi como Blancanieves, engañada por o sirviente da madrastra, foi ao bosque pensando que iria recoger moras silvestres, ao chegar ao lugar onde o criado devia cumplir o encargo da reina, mirou aos olhos da mochada e viu tanta inocência e pureza que foi incapaz de matá-la. Então, o criado decidiu deixar-la abandonada no bosque, a sua sorte. Bom, Blancanieves, agora espérame aqui um momento, volvo enseguida. Muito bem, te esperarei, disse, sem ter ni idea das intenções do sirviente. Então, lá foi ela com o tal servente lá da rainha, o tal servo da rainha, o servo levou-a para o meio do bosque, dizendo que iam apanhar amoras silvestres, e lá tiveram mesmo a apanhar, e quando chegou a altura que o servo teria que matar a Branca de Neve, olhou-lhe nos olhos, viu tanta beleza e tanta pureza, que não teve coragem de a matar. Então, decidiu-a deixar abandonada à sua sorte, pensando que se ela ficasse no bosque, nunca seria achada, e então foi-se embora, deixando-a lá. Uma coisa que eu vos queria mostrar, um truquezinho, quando vocês tiverem dificuldade nas palavras, vocês souberem que palavra é e não souberem escrever, foi eu que fiz com o peixe, eu sabia que eram peixes em espanhol, mas pensava que eram z, não sabia escrever. O que é que eu fui fazer? Fui ao Q-Translate, de português, para espanhol, escrevia assim, peixe, poellinho, peixe, 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 porquêное cria temporal, peixes, deixa eu ler um pouco agora, Aqui tem muitos peixes. Ah, está ali. Olha ali já o PCS. P, P, E, C, E, S. Portanto, é muito, muito fácil. É muito fácil nós conseguimos traduzir. Por exemplo, eu vi ardilha. O que é que significa ardilha? Não sei, posso inverter então. Posso pôr aqui. Aqui ó, espanhol, como na origem. Spanish, está em inglês. E português, quer dizer. Então se eu escolher assim, ardilha, olha ali ó. Vamos ver a tradução. Ih, esquilo, eu estava a dizer castor, não é nada castor, esquilo. Eu me parecia, eram ruídos da madeira, mas não é castores, é esquilos que se dizem. Estava-me a enganar. Portanto, pessoal, o Q-Translate pode ser muito útil nesta situação, nestes jogos, mesmo para aprendizado de idiomas, para percebermos como se escreve e tudo, pode ser um método muito interessante. Vamos seguir com a história. Vamos desfolhar a folha para a direita novamente, da conto. A moça esperou e esperou, até que se fez de noite e começou a ter medo. Blancanieves se pôs a chorar, consciente de que havia sido abandonada no meio do bosque, e começou a ouvir ruídos. Mirava os árboles que pareciam tener caras amenazantes e ouvia todo tipo de animais, até que, ao fim, vencida por o sonho, se dormiu acurrucada em la falda de um árbol gigante. Ela deu conta que estava abandonada, anoiteceu e começou a ouvir os sons dos animais frosos ao longe, começou a ficar cheia de medo, foi-se aninhando junto a um tronco de uma árvore e acabou por adormecer encostada à árvore. Vamos, senta para a direita, continuar com a história. Quando ao fim despertou con o canto dos pájaros por a mañana, observou o bosque que tanto medo le había causado a noite anterior e se deu conta de que não havia nada de que asustarse. As hojas dos árboles brillaban com o rocío da manhã, parecían miles de luzes brillando. Blancanieves estava encantada, com tanta hermosura ao redor. Se levantou e se foi caminando, tentando encontrar o caminho de volta a casa. Parecía que uns pájaros querían jugar, le cantaban e indicaban unha dirección. En el bosque hay muitos ruidos de animalillos. Queres escucharlos? Eu te diré que sigas o sonido de um animal e tu deberás pulsar. Uno, se has ouído ao animal por o altavoz esquerdo. O dos, se has escuchado ao animal por o altavoz direito. Ten en cuenta que escucharás vários animais ao mesmo. Superarás la prueba cuando hayamos encontrado el camino. Pulsa Enter para empezar a jugar. Então ela finalmente acordou. Quando acordou já era de manhã e aquele bosque tenebroso à noite tornou-se num belíssimo bosque com imensos animais, passarinhos e esvoaçar e tudo. E aquele medo que ela tinha tido na noite passada esfumou-se. Então, ela agora se levantou decidida a encontrar o caminho de volta para o castelo. Curiosamente, até parecia que tinham ali uns passarinhos que queriam brincar com ela, que queriam lhe indicar um caminho. Andavam ao redor dela e iam avançando numa dirección a indicar-lhe o caminho. Mas neste caso, não vai ser só passarinhos que a vão ajudar. Como ela é o jogo que ela nos propôs, ela disse-nos assim. Temos que encontrar o caminho para casa. Tu vais ouvir alguns animais. Eu vou-te dizer qual é o animal que quer ouvir. E depois vais ter que escolher qual é o lado desse animal. Isto lembra um bocado lá o jogo Hugo, quando era no telefone. Então, tecla 1 é se esse animal escutado aparece à nossa esquerda. Tecla 2 é se o animal escutado aparece à nossa direita. E quando der Enter, vamos escutar, quer no fone esquerdo, quer no fone direito, 2 animais. E nós temos que escolher o fone correto. Número 1 corresponde sempre ao fone esquerdo. Número 2 corresponde sempre ao fone direito. Vamos dar Enter. O fone esquerdo... O sinol... Direita, é 2. Muy bem. Sigue à la oveja. Ovelha. 1. Muy bem. Sigue ao lobo. 2. Muy bem. Sigue ao caballo. Está à direita, 2. Muy bem. Sigue ao oso. O oso. Está à direita, 2. Muito bem. Siga ao burro. Burro. A dois. Muito bem. Siga aos perros. Pequens. Está aqui à esquerda. Muito bem. Siga às ranas. Rã. Está à direita. Dois. Muito bem. Siga aos grilos. Grilos. Está à esquerda. Um. Muito bem. Siga aos patos. Patinhos. Dois. Muito bem. E pronto. Encontramos o caminho. Que bem. He encontrado um caminho. Quizás seja o caminho de volta a casa. Gracias. Ele sabe ser o caminho de volta para casa. Muito obrigado. E pronto. Ajudamos Branca de Nero a encontrar o seu caminho. 310 pontos. A pontuação global é 920 pontos. Agora temos 920 pontos. Branca Néves. Branca Néves siguiou o sendero. Hasta que chegou a una casita muy pequeña. Quem vive aqui? Que casita tan bonita. Que faça alguém. Pode ser alguém. Parece ser que não hai nadie. Oh! A porta está aberta. Entraré. O que é isto? Tudo é muito pequeno. Há sete pratos na mesa. Subiré ao piso de cima. Há sete camas pequenas. Tudo está muito recolhido e muito limpo. Blancanieves pensou que seria melhor quedarse na casa que ir vagando perdida por o bosque. Como não sabia o que fazer, decidiu cocinar uma deliciosa sopa caliente para quando os habitantes de la casa volvieran a sua hogar. E plim. Portanto, ela foi pelo caminho que nós fomos indicando até que chegou a uma casa muito pequenina. Lembrando aqui o Portugal dos Pequeninos onde temos casas em miniatura para as crianças brincarem que fiquem em Coimbra. Quem ver a Portugal não perca. Coimbra, Portugal dos Pequeninos onde tem casas em miniatura. igrejas, castelos, tudo em miniatura. É a delícia das crianças. Eu adorava ir para lá quando era pequenino. Pronto, ela encontrou uma casa parecida a essa. Entrou, viu lá na mesa sete pratos pequeninos. Depois, entretanto, subiu para o andar de cima. Viu sete caminhas pequeninas. Então, em vez de andar ali perdida a caminhar pelo bosque ela decidiu ficar naquela casinha e enquanto não tinha nada para fazer decidiu fazer uma sopinha quentinha para quando se chegassem os sete habitantes da casa. Tudo indicava que eram sete porque tinham sete camas e eram sete pratos. Seta para a direita. Quando anocheceu, uns simpáticos enanitos voltiam a sua casa depois de um duro trabalho nas minas. Quando entraron, se levaron uma fantástica sorpresa. Alguém se havia preparado uma sopa estupenda. Subieron ao piso de arriba e se encontraron com uma sorpresa ainda maior. Oh! Exclamaram os enanitos. É preciosa! Quem será? Que lindo, meu amor! Blancanieves se despertou com o ruido que os enanitos estavam fazendo. Então, a mochacha lhes explicou a sua triste história e os enanitos apenados pediu que se quedasse com eles na sua casinha do bosque. Quédate com nós! Blancanieves! E todos os enanitos se pusieron a saltar porque estavam muy contentos. Tem continuação. Procure a próxima parte.